salve salve rapaziada bom dia é com muita alegria com muita satisfação que começamos mais um vídeo de pescaria e hoje galera ó a presença aí vai vender e aí galera pessoal da iara aqui ó os irmãos o primo fala seu nome apresenta aí daniel daniel aí já o rafael da iara beleza eu vinicius beleza vinicius fala pra eles onde nós vamos pescar hoje hoje nós vamos pescar aqui no telespires município de sinop vamos aí atrás das cachorras bicuda na área grande como que vamos acompanha aí galera é isso aí em telespires galera um sonho está sendo realizado mais um sonho né e esse sonho está sendo realizado aí ó graças a vocês que estão aí sempre prestigiando meus vídeos graças aos pessoal da iara aqui os irmãos da iara né rafael vinicius são parceiros aí enfim vamos atrás de peixe ontem já pescaram já saiu peixe né já ontem saiu bastante peixe rafael pegou peixe bruto também aí o primo aí também bico dona na área acima de 50 ó o dono e olha lá quase um metro de bicuda ao riozão ali é bom demais tomara que a gente tenha sucesso que a gente pega uns peixes para mostrar para vocês e no decorrer dos vídeos vou mostrar pousada vou mostrar o dono lá pessoal que atende a gente e vai ter um almoço daqueles que vocês gostam de ver daqui a pouco no meio do mato rústico não é rafael é a melhor parte eles já fizeram ontem chegar primeiro que eu né eu perdi isso aí vamos nessa acompanha com a gente fica ligado e aí 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. A vez dele é a vez dele, né? O que será? Chuta? Dá pra chutar? Dá. Qual peixe? Cachorra. Ó. O Fri falou que é uma cachorra, hein? Nosso guia. Pesado. A bicuda já tinha pulado. A 20 librinhos aqui tá dobrando bem. E eu atrapalhando. Quando você pescar aí, né? O bicho é bruto. O peixe de corredeira não é brinquedo não, né? É. Medo do motor aí. Agora sim. Olha! Olha! Olha o tambaqui, bicho! Olha o tamanho desse trem! Deixa eu... Cara, segura aqui. Segura aqui. Soltou. Soltou. Ah, não acredito. Soltou, cara. O filmador atrapalhou. Caraca! Deu pra mostrar, não deu? Eu acho que na sua mostrou melhor. Cara, gigante! Caraca! Eu vi que tava muito pesado, cara. E o guia chutou errado demais. Errou, hein? Caraca, velho. Vamos ver se abriu alguma coisa aqui. Nada, né? Não. Abriu um pouquinho primeiro, ó. Ó! Não ia caber no Passaguá, não. Não. Não ia, não. Cara, que foto que eu perdi, hein? Faz parte do ofício. Vamos pra mais? Olha! Olha o tambaqui, bicho! O tamanho desse trem! Meu Deus do céu. Cara, segura aqui. Segura aqui, ó. Soltou! Ah, não acredito! Soltou, cara. A máquina é um peixinho pequeno que ainda tá tudo. Soltou os garacenas que ainda tá só uma, cara. Pois é. Oi! Pô! Tá cruando, senhor? Tá! Essa foi demais, cara! Cara, é muito grande. E ela é muito grande. Ela vai descer pelo dedo. Meu Deus do céu! Ela vai descer pelo dedo. Pena que você não pode me filmar, né? Vai te atrapalhar. Não! Cara, ela pegou na minha cara! Eu vi ela. Eu vi a hora que ela pegou. Oi! 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 Esse peixe foi indecente, galera! O jeito que ele pegou aqui do lado do barco. É máquina! Não, não! Eu vi ele está! O que é que ele não tem parte ultimately? O que ele山 está assustada? Eu vi ele Joseph. O que ele跑ou? Grande, né? Parece que eu senti uma galateia soltando Nossa cara, é muito grande Não é melão para essa coisa? Ela vai entrar, ela vai ficar muito forte Se inscreva no canal E agora, ó Ah, moleque! Furou! Eu tava imaginando que ia acontecer isso Estourou pra saguar Não vai aguentar Cara, olha o tamanho desse monstro E aí, Fri? E aí? Muito gigante, velho Agora, se conseguiu, vamos tirar uma foto? Com certeza Se você quer encostar no barranco Descer na água Acho que é melhor, né? Se puder fazer isso pra nós Aí, pessoal Vou encostar daqui, ó 95 Olha lá, ó 95? É 95 Centímetros de cachorra Ó, pessoal Sinceramente É de emocionar Porque pra mim, assim É mais uma experiência que eu tô vivendo Sou acostumado a pescar lá no Espírito Santo Onde tem peixes pequenos, né? E aqui vim pegar um monstro desse É uma emoção, assim, indescritível E quero dedicar a todos vocês aí Que são seguidores aí do canal Fieis aí, né? Que me acompanham Que comentam Que dá aquele like sempre, né? É pra vocês, galera Esse lindo peixe, ó E agora fazer o mais importante, né? Vou dar a vida pra ele Porque quem sabe Ele ainda engata em outra isca De outro pescador aí E dá essa emoção Que tá dando pra mim aqui agora A emoção que tá dando pra nós, na verdade, né? O guia Nosso parceiro lá Ó Vinícius, Rafael Obrigado pela oportunidade, hein? Pelo convite de vir pescar com vocês aqui Acho que ele já vai, hein? Olha lá, galera Pode botar na água? Pode botar Pode botar Aê Isso aí Pô, que show, pessoal Vamos parar de conversa agora, hein? Vamos atrás de mais? Vamos lá Cortou? Cortou? Levou a isca? Não, cortou Cortou a multi Caraca! E eu tô filmando isso tudo, tá? Grande, hein? Tá com a isca na boca Cortou o multi Elas tão aqui mesmo, hein? E aí, galera? Agora é hora da resenha É hora de contar mentira Se pescador não contar mentira, né, Vinícius? Ah, aí estamos perdidos, né? Não é pescador, né? Sempre agora é sempre o maior escapa, né? Tamo aí E hoje escapou o maior o meu mesmo, hein? E do parceiro aqui atrás também, ó Escapou o meu e escapou do Sérgio Perdeu um bocado O rapaz tirou uns peixes bons aí Fala, galera! Ó, o nosso chefe tá lá, ó Tomando banho Ô, pelo amor de Deus Nosso chefe lá Momento paz Nossa guia E aqui, vamos mostrar aqui, ó Eles improvisam aí na pedra mesmo, ó Bem rústico Ó Nem cachorro come, hein? Não sobe pra ele Aí já tem um arrozinho que tá pronto aqui pelo jeito Olha, ó Aqui é uma salada Vocês acham que nós passa mal nas pescarias? Ó É bom, não é? É, oxe É assim que o negócio roda Pescar Pescar aqui Daqui a pouco vamos cair pra água de novo, ó Vamos Tirar umas maiolinhas É, isso aí Ele só fez um pouco de arroz, né? Até a tampa Nossa, se eu for, mano Vai sobrar, cara Sobrou tudo Nós comemos três, dois, três Chegando na pousada Eu vou mostrar pra vocês lá, galera Que legal que é Cara O cara da pousada Ele tá lá, ó Tomando banho, ó Eu acho que a gente... Eu acho... Eu acho que a gente for até naquelas folhinhas verdes aí Pode pegar também, hein? Não, nós vamos ter que ir devagarinho aqui É que tem que ir batendo bem batidinho, cara Aham É Porque aquele que rebozou aqui é outro cavalo, cara Não pode deixar ele... É outro É outro, é outro muito grande Vai pegar ali hoje, mas se nós não pegarmos, nós vamos buscar ali amanhã Pegou Pegou, pegou, pegou Pegou É isso Tá uma cachorra, cara É cachorra É uma cachorra Pegou na cara aqui, velho Claro que tá excelente Tá filmando, ó Tá filmando Agora não é a mata, é a destroyer Destroyer É uma bicuda É uma bicuda Bicuda Melhor ainda Melhor Aí Uma variaçãozinha É, é isso aí Vem aí pro nosso passaguai da economia Aí, garoto Coitado do passaguai Uma fotinha, né? Que é uma bicudinha Show Aí, galera Bicudinha Mais uma espécie aí, ó Do rio Telespires Que vai pra vida Pegou É grande É grande Rapaz do céu Se é tucunaré é grande É uma máquina, menino Moça, é grande Muito bom É um tucunaré Mo É um lepo Falei que o parceiro dele Tava aí Aham Só 70 Você tentou, meu amigo Que isso Meu Deus Nossa Tá filmando, tá filmando Tá filmando Meu Deus Não, não Não perde não Não perde não Não, não Calma Não perde não Meu Deus Não perde não Vai perder não Calma Tá dentro do passaguai Não vai perder Caroto Ei Você tá louco 70 Vem cá Vem cá 64 Não vai quebrar o recorde Não vai quebrar o recorde Mas o peixe é quadrado, cara Bota sua mão na barriga do peixe Só pra ter uma noção Olha Cara, eu achei que ele ia passar Eu achei que ele ia dar mais E isso Tá Vamos pra filmar Esse é um dos maiores do rio, né Com certeza, né Já peguei maior Muito tempo atrás Muito tempo atrás Saiu um desse No nosso torneio Ano passado Torneio de PSU 64 Só que não tava tão bom Como que pode o peixe estar nesse barro aqui Desse tamanho Deixa aí ou espera um pouco Geralmente um peixe desse tamanho Ele tá numa loca Ele tá num lugar cheio de vegetação Foi bom, né? Foi bom Aê, garoto Parabéns, seu Daniel Parabéns, cara Tirou um troféu No Rio Telespires Esse barco aí tá foda É cachorro de 94 E agora já à noite Estamos na pousada aqui Olha o jantar aí Já prontinho Agora é só na resenha, Sérgio Aí, ó Hora dura essa hora, né Essa hora não presta, não presta Chato, né Né, Vinícius? Ah, tá filmando E aí? Ó Ó o Santista lá Pegou um lápado Tocumaré quadrado hoje Tirou a tampa do Rio hoje Nosso guia lá Ó, o dono da pousada A patroa Ó, a Gabi tomou uma ferroada De abelha no pezinho, tadinha Agora Mas já tá, já tá 100% Show de bola, galera E o jantar já tá aí Como eu mostrei pra vocês E vou deixar na descrição Do meu vídeo aí O contato dele aí Pra vocês virem pescar aqui com ele, hein Tá certo Não é isso? Oxe, só com iscas e ar, hein É, de preferência, hein Máquina não pode faltar, né É, não A máquina pôcou hoje, hein Valeu, pessoal Nós vamos jantar Até o próximo vídeo Tchau, tchau Eita caramba Tchau 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 Amém.